Ele acha que é o fim de uma era, que é preciso acompanhar uma família que perdeu agora o seu grande apoio. Sem banquera, com os grandes grupos. O Reino Unido mostrou que Elizabeth II não fica sozinha. A mulher que leva a coroa agora é carregada pelos fúdios. Aqui no Brasil, o público vai ter a chance de conhecer um pouco mais a vida e a rotina de um casal queridíssimo. Pela primeira vez...